Nós que moramos em Vitória da Conquista já sabemos que a nossa cidade é considerada pelo respeitado Instituto Brasileiro de Segurança Pública como a mais segura do Estado, que tem uma das gestões mais transparentes do Brasil e que nos últimos dois anos foi eleita a melhor cidade da Bahia para se viver. Essas já seriam razões suficientes para a gente decidir que o melhor é seguir em frente com a responsável por esses avanços. Mas hoje eu vou te dar muitos outros motivos para votar em Sheila para ser mais precisa. 44 motivos. Com a criação da Secretaria da Mulher, Sheila deu representatividade às mulheres. Com a construção da Casa Rosa, acolheu e deu proteção a mulheres vítimas de violência. Sheila recuperou as bateias e já entregou a Vila Esportiva. Sheila reformou e ampliou mais de 80 escolas. Construiu a maior escola em tempo integral da zona rural. E também a maior escola em tempo integral da zona urbana. Sheila inaugurou a primeira clínica veterinária pública do interior da Bahia. E entregou o Castramóvel, que faz procedimentos gratuitos em toda a cidade. Com Sheila, Conquista voltou a realizar grandes eventos movimentando a economia e dando visibilidade à nossa cidade. Grandes empresas também chegaram gerando emprego e renda no comércio, indústria e serviços. Sheila revitalizou a área do Cristo, devolvendo um símbolo da nossa cidade. E entregou a Catedral das Flores, mais um espaço de lazer para a população. A drenagem e pavimentação do alto do panorama é trabalho de Sheila. A drenagem e pavimentação do Cidade Modelo e Bateias 2 também. Nessa hora, eu sei que você já se decidiu, mas tem muito mais. Sheila reformou o estádio Murilão. Entregou o orquidário Zilda Gusmão. Sheila iluminou em LED 100% da zona urbana e mais de 80% da zona rural com o Brilha Conquista. Nunca se viu tanta luz nessa cidade. Sheila implantou a guarda municipal e construiu uma base na Vila Serrana. Com Sheila, várias ruas do Ibirapuera, Jurema e Alegria receberam asfalto novinho. Ela recapiou a Jorge Teixeira no Recreio e a Avenida Brasil no Candeias. E pavimentou o Jardim Guanabara. Sheila lançou o programa Citrus do Futuro, dando oportunidade a dezenas de famílias que vivem da agricultura familiar. Segura mais um pouquinho aí, tá só na metade. Sheila contratou novos médicos ampliando a atenção básica para 75% do nosso território. Criou o Facilita Saúde. Reformou postos na sede e na zona rural. A carreta da saúde já realizou mais de 40 mil atendimentos. Sheila começou a construção da unidade de saúde do Patagônia. A obra já está em fase final. Com Sheila, Conquista passou a ter uma das mais modernas frotas de transporte coletivo do país. Só esse ano, 80 ônibus novos passaram a rodar na nossa cidade. Ela segurou uma tarifa justa. Os passageiros pagam hoje o mesmo preço de 2018. E Conquista não teve nenhuma greve de ônibus nos últimos quatro anos. Sheila inaugurou a estação de transbordo, homenageando Erzeng Guzmão, que idealizou e iniciou essa importante obra de mobilidade para Conquista. Essa mulher tem que continuar, porque ela já mostrou que tem projetos para a nossa cidade. Com Sheila, Conquista aumentou em sete vezes o orçamento da assistência social, que é o cuidado com quem mais precisa. Sheila construiu o CRAS do Bruno Bacelar. Construiu também o CRAS Pedrinhas. Criou o Complexo de Escuta Protegida, uma referência internacional na proteção às crianças e adolescentes. E construiu a nova área de convivência do Conquista Criança. Através dos suas na comunidade, Sheila levou assistência social a milhares de famílias. Sheila entregou mais de oito mil escrituras no programa Morar Legal. Sheila lidera uma gestão que tem compromisso com a transparência. Conquista é uma das seis cidades do Brasil escolhida como membro da OGP, uma organização internacional que promove a transparência na gestão pública. Pensa que tá acabando? Tá nada! Ainda tem mais quatro anos pela frente. Sheila já entregou a primeira etapa da revitalização da nova Avenida Brumado e vai concluir essa obra. Sheila vai dobrar o número de escolas em tempo integral. Sheila já iniciou as obras da UPA Municipal da Zona Oeste. E as obras do SEAMI também já começaram. E com Sheila, Conquista terá um centro especializado voltado para a saúde de mulheres e crianças. O último motivo faço questão de dizer eu mesma, olhando nos seus olhos. Em uma campanha onde meus adversários optaram pelas ofensas e mentiras, eu ofereço a vocês realizações concretas, propostas claras e o trabalho duro de quem verdadeiramente ama essa terra. Enquanto eles dedicaram os últimos meses a falar mal de Conquista, eu dedico a minha vida a fazer o bem pela nossa gente. Posso dizer com toda convicção, estou no meu melhor momento, pronta para fazer ainda mais e preparada para fazer muito melhor. Eu encerro este programa não apenas com mais um motivo para merecer o seu voto, mas com uma certeza. Nos próximos quatro anos, nós vamos fazer de Vitória da Conquista uma das melhores cidades do Brasil.